Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Lindo de volta com vocês Quero mostrar pra vocês hoje um Nissan X-Terra 2010 Com somente 61.500 milhas Esse aqui já é a versão Off-Road Que é a versão mais alta que tem do X-Terra Vamos conversar aqui sobre algumas especificações Ele já sendo Off-Road Vem com essas luzinhas aí em cima De Off-Road Pra você fazer trilha Esse carro aqui é um carro comparado com o Jeep Tá legal? Aqueles Jeep Wranglers e tal Deixa eu conversar aqui sobre algumas especificações desse carro Ele faz na cidade 16 milhas É a versão Off-Road, como eu falei pra vocês 4.0, 6 cilindros 2010, 4 portas, 6 velocidades Bacana Usualmente eles são 5 Até 2008, acho que já saíram com 6 velocidades Talvez seja por causa que é a marcha Eu não sei 20 milhas na rodovia Ou seja, tá fazendo a mesma coisa que o 2008 fazia Ele vale novo 29.500 Você vai encontrar ele hoje por aqui no leilão A gente consegue ele por uma média de 10.600 por aí Tá? E em anúncio 12.000 Não tá mal o preço Acho que o preço tá um pouco baixo por causa que ele é manual 24 válvulas 261 cavalos de força Carro muito bom 4.0 litros, 6 cilindros, tá bom? É um carro bom, cara Eu falo pra vocês Até 2008 Entre 2004 e 2008 Eles tinham muito problema de transmissão Tá legal? Vamos ligar o motor aqui Esse barulho do motor aí é muito comum No X-Terra E também no Nissan Frontier Que é o mesmo motor Que esse daqui Com licença Deixa eu só colocar isso daqui rapidinho 6 cilindros Maravilha, cara Ó Se você vai comprar um Nissan desse aqui Entre 2004 e 2008 Motor frio Abre o radiador A capinha do radiador E se você ver que em vez de verde Tá com o leite Lá dentro Misturado Tá branco Abre que ele tá se misturando A transmissão O fluido e a transmissão Com o fluido do radiador Tá bom? Aqui dentro também você pode ver Tá? Muito importante isso, pessoal Muito importante Entre 2004 e 2008 Eu já tive dois desse daqui Já tive um 2000 E um 2008 Tá legal? Não paguei 30 mil dólares Naquele tempo eles estavam querendo 28 E eu não paguei isso Eu paguei 18 e 300 Preço muito bom mesmo Então Eu tive que comprar Cara, não deu outro Aqui embaixo fica o macaco Tá? Já vem com essa chavinha aqui Pra você Trabalhar aqui em cima Tirar isso daqui E tal Aqui em cima você abre Coloca suas botas sujas Aí depois de sair do rio O chinelo Toalha Roupa de banha Coisas assim Joga aí em cima Legal São carrinhos bacanas mesmo De fechar assim mesmo Tá? Então isso aqui abre assim Esse aí abre assim Tá? Fica com espaço aí atrás Bacana Tá? Colocar de volta Tá? Tá bem Não vou tirar ele daqui Porque eu não quero mostrar pra vocês Mas aqui em cima de mim Está a câmera Do segurança E eles estão de olho A gente não pode sair dirigindo Mas eles sabem que a gente sai dirigindo Mas eu não quero chamar muita atenção, né? Eu tô sozinho aqui hoje Não tem ninguém Aqui embaixo que fica Não me lembro bem, cara Realmente nada Esse negócio que tá Esses caras colocaram esse Esse tray aqui Deixa eu soltar ele aqui Deixa eu soltar isso daqui Fazer um pouco pra frente Ver se eu consigo abrir Dá uma olhadinha Não, ele tá lacrado, cara Esse troço aí É O pneu reserva fica embaixo É o pneu reserva Até o hitch Não vem com o hitch Eles devem ter colocado Quer dizer, os caras puxavam o trailer Com isso aqui E esse tipo de coisa Que você tem que olhar, tá bom? E aqui vem com o first aid kit Eu vou tirar ele Eu coloco Eu coloco depois, cara Deixa eu ver se eu consigo abrir assim mesmo Vem com o bandai Vem com coisas assim Caso você se machuque Quando você tá fazendo trilha Vem com esses cobertorzinhos e tal Novinho Nunca usaram Nunca tiraram daqui Muito bacana Como eu falei Esse carro aqui é comparado com o Jeep Só que o Jeep é melhor, né? Já fizeram vários testes Com um contra o outro e tal E o Jeep sempre ganha Mas esse aqui não se deixa passar não, cara Não se deixa passar É muito bom Os pneus estão bem 2010 Não vou tirar ele daqui como eu falei Aqui tá o manual Escrever assim Usei esse carro por vários anos, cara Como eu gostava desse carro Mas Um dos problemas deles é que como eu falei Eu tava mostrando pra vocês o Forerunner Isso aqui é comparado com o Forerunner E também com o Pathfinder Alguém me chamou a atenção e falou Não é só o Forerunner não É o Pathfinder também Esse carro aqui O chassis dele O corpo e o chassis Estão junto Tá? Então você sente tudo na rua, cara Tudo, tudo, tudo Já sendo a versão off-road Embaixo dele tem uma placa de ferro Embaixo do motor Transmissão E o tanque de gasolina Pra pedra não Né? Fazer o buraco Embaixo do motor Transmissão Ou do tanque de gasolina Porque é a versão off-road Se você tá fazendo uma curva Meio rápida E passar num buraco O corpo do carro inteiro Pula, cara Certo? Realmente a suspensão Desses carros São péssimas Mas Além disso É um bom carro, cara Sem dúvida Nenhuma Eu queria ligar Aquela azulzinha ali de cima Mas não consegui O botão tá aqui Mas não liga, cara Não liga Não liga Bom A menos que você Esteja no 4x4, será? Vamos ver Coloca ele no 4x4 Não Não liga Fazer o que? Tem um problema aí Essa luzinha aqui não Se fosse ligar uma luzinha aqui Ela não tá ligando Tá? Deixa eu tirar 4x4 Fica aqui Tem um lock No diferencial Ainda não ligou Mas isso aí, cara Defonential lock Bacana, cara Então eu tive a oportunidade De comprar esse daqui também Tô decidido não comprar Porque realmente eu não faço trilha Não preciso de um De um off-road Um package off-road 2008 Comprei novinho Como eu falei Paguei 18.300 Queria uns 27.000 dólares Tinha uma oferta incrível, cara Então eu comprei, cara Comprei assim Porque eu falei Nossa, quando é que eu vou pegar um Uma oferta dessa novamente, né? É incrível, cara Muito bom Cara, recomendo esse carro Mas Entre 2004 2008 Muito cuidado A companhia Nissan Foi processado por causa disso Muito problema com essa transmissão Entre 2004 e 2008 2010 Nem esquente a cabeça 2009 também não Eu tinha 2008 Não tive problema nenhum Porque eu cuido meus carros Muito bem, cuidado Não dou ferro neles Porque realmente não Um carro pra dar ferro, tá? É isso aí Meus amigos Muito obrigado por estarem aqui Obrigado pelo joinha Compartilhar e inscrever-se Eu nem quero mostrar Alguns mais carros pra vocês aqui Que tem vários, tá? Tem um BMW Que tá por aqui Vou mostrar Vou ver se enquanto ele Já mostro pra vocês daqui a pouquinho, tá bom? Até mais meus amigos Fiquem com Deus Tchau, tchau